Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Tony conta para Bárbara que matou o Kaique. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece do like. Vamos ao vídeo! Bárbara chega em casa super aflita e pergunta para o Tony o que ele fez com o Kaique. E o Tony diz, você quer mesmo que eu diga, coração? Tem certeza? E a Bárbara diz, me diga agora o que você fez com o Kaique, me diga. E o Tony diz, eu resolvi o teu problema, coração. E Bárbara diz, não, 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 me fala, me fala, por favor, me fala, me fala que o Kaique está vivo. Diz para mim que o Kaique está vivo, Tony. Bárbara começa a bater no Tony, dá socos nele e diz, fala que você não fez nada com o Kaique. Fala agora que ele está vivo. E o Tony diz, ah, coração, a essa altura do campeonato você não precisa mais se preocupar que ele abra todo o jogo, que ele conte toda a verdade para o doutor Afonso. Bom, agora para São Pedro, eu não sei se ele vai abrir o jogo, né, mas para o Afonso ele não vai falar mais nada. E Bárbara começa a dar socos e tapas no Tony. E a Bárbara diz, seu monstro nisso, o Tony abraça a Bárbara e diz, ah, chega de sentimentalismo, coração. E a Bárbara chorando muito, muito perturbada, diz, você matou o Kaique, você matou o meu amor. Você matou o meu amor e o Tony diz, ah, coração, você nunca amou ele de verdade. É, coração, você nunca amou ele de verdade. Ele só era um apoio, uma muleta que você se apoiava quando você precisava, mas você nunca amou ele. Você nunca amou ele de verdade e você sabe muito bem disso, coração. E a Bárbara continua lá chorando muito e o Tony fica lá abraçado na Bárbara. E a Bárbara vai sentando no chão e diz, não, você não sabe o que você está dizendo. Não, e Bárbara chora muito e diz, é, ele sempre foi meu amigo, ele sempre foi meu amor, ele sempre foi o meu parceiro. O Kaique era meu companheiro, o Kaique, ele era o meu amor. E o Tony diz, ah, coração, ele nunca foi nada disso, não. Isso sou eu, você está me descrevendo, eu sou teu amor, eu sou teu companheiro. O Kaique, o Kaique nunca foi isso, ele nunca foi teu companheiro. Enquanto Bárbara está sentada no chão chorando, o Tony diz, ah, eu sei que não é o momento ideal, mas... Eu vou te falar mesmo assim, ele te amava, hein? Oh, coração, ele te amava muito. Ele te amava de verdade. Você conduziu ele para a morte, triste isso, né, coração? E Bárbara diz, foi você, Tony, foi você. E Bárbara pergunta se foi o Tony que pessoalmente matou o Kaique. Bárbara diz, foi você, foi você que matou ele. E o Tony diz, não, meu amor, eu fui só o carrasco, o algoz, foi você. Bárbara se levanta e começa a dar socos e tapas no Tony. E o Tony diz, para com isso, Bárbara, a culpa foi toda tua. E Bárbara diz, você matou ele, você me paga. E o Tony diz, a culpa foi tua, você deixou o rapaz numa sinuca de bico, o que você queria, hein? Você, Bárbara, nunca deu opção para o rapaz. Ele queria abrir jogo, queria contar toda a verdade e você nunca quis ficar com ele. Porque você nunca quis levar aquela vidinha classe média que ele queria tanto, não é, Bárbara? Você, você não deixou a opção para o rapaz, meu amor, você matou o Kaique, Bárbara. E Bárbara diz, seu monstro, você deixou meu filho órfão, seu monstro. E o Tony diz, eu não, quem deixou teu filho órfão foi você. E duas vezes, primeira vez, foi naquele helicóptero. Você não me engana não, eu sei que tem dedo teu na morte do Paco, você não me engana. A segunda vez, foi quando você impediu que o Kaique assumisse o Otávio como filho. Você impediu que o Kaique contasse que ele era o verdadeiro pai do Otávio. Você deixou teu filho órfão, isso é o típico exemplo de uma mãe possessiva. Bárbara começa a puxar o Tony pela gravata, dar chutes nele, socos e diz, sai agora da minha casa, agora, agora, suma daqui, seu desgraçado. E a Bárbara vai levando o Tony até a porta e empurra ele, tranca a porta e fica lá, chorando muito. E esse foi o vídeo do dia em que o Tony pensa que matou o Kaique, porque, na verdade, o Tony vai mandar, realmente, um capanga dele matar o Kaique. E o capanga do Tony vai atirar nas costas do Kaique, mas o Kaique vai sobreviver e a Olivia vai cuidar dele. Mas o Tony pensa que matou o Kaique e a Bárbara, fica desesperada. O que vocês acharam do vídeo, hein? Escrevam aí nos comentários e não esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esqueça do like. Muito obrigada e fiquem com Deus!